análise de bolsa dia 2 de junho de 2022 é aqui o disclaimer tá já fica não é recomendação de tudo que eu falar nesse vídeo não é recomendação de compra de venda mesmo que eu falo que é para comprar ou para vender não é recomendação de compra ou venda porque vai depender o lote o time é tudo com você né então é e tudo aqui é futuro né pode não acontecer tá escrito aí no quadro né então vamos para análise aqui né eu coloco desde sempre tá até você mais rápido né o bovecho dolarizado e eu coloco antes né só vou dar uma importância porque que é importante você colocar o acerto né porque o acerto ele mostra que o negócio que o padrão tá acertando né mostra a continuação que a chance da continuação do acerto é muito grande então por isso que é importante tá não é pra dizer que eu sou que eu acertei não entendeu é porque faz parte de uma coisa lógica né se você tá acertando e continua acertando a probabilidade de continuar acertando é muito grande e falei igual a Dilma agora e aí você vem para cá né já aconteceu né no creche da pandemia né eu botava alguma coisa para cima né e aí vamos ver o que que fez e aí depois é um topo triplo né sempre foi fazer esse topo triplo eu sempre falei isso e aí você vem para cá né que foi o que aconteceu né o topo triplo lá e aí a gente começou a cair e aí o que eu desenhei foi para baixo a gente já já foi até aqui esse fundo tá e deu uma volta e a gente estaria na verde tá só que a vez tá fazendo um pouco mais em cima do que eu desenhei e a gente vem para essa impi tá que é aquela história dos sete sete anos maravilhosa eu vou baixar tem isso também tá vocês vão ver e lá de dois mil né sete anos de topo e sete anos o fundo tá e ainda é próximo os meses tá setembro outubro outubro maio em todos eles tá vendo e aí a diferença qual é 2015 2008 que são os dois padrões que eu tô mais olhando eles são bem diferente na forma mas eles são muito parecidos no tempo tá vendo o meu janeiro e aqui março né bem próximo e aí a alta para 2026 27 que aquela história de 19 19 anos você tem um topo histórico e um creche sem falhas lá em 200 anos de mercado então esses dois ciclos né corroborando com esse futuro e aí se eu vim para cá né o que eu tinha posto lá o bobeiro chamou a mesma coisa tá o mesmo maio e aí eu pus o maio né o topo a gente subindo aqui por que que eu pus a verde a verde é 2015 por que que eu pus a laranja a laranja é 2008 claro podia um pouco mais né ou podia eu nem achava que ia ser igualzinho 2008 que a gente tinha caindo muito né mas é e aí a queda mesma coisa né janeiro a março 2023 para igualar os sete sete anos igualar o mês vocês vão ver que a gente tá no mês muito próximo né de novo que corrobora com tudo né porque não é para o mercado copiar o mesmo mês e aí aqui eu desenhei um m né com o fundo na começando com o fundo na do fundo da pandemia né o x o a lá no topo o b a gente a fez a gente tá a gente subiu para um c e tava caindo né e a mesma coisa né o d aí o que que eu fiz eu medico a régua aqui para eu saber onde é que era dois março 2023 e dá aqui tá tá e traçem as duas ltl lta as né então se a gente for bater nelas a gente olha aí você tem mais ou menos o nível de preço tá então não deve passar disso aqui claro pode parar muito antes disso aqui tá mas eu acho que isso aqui seria o ideal tá perder o fundo da pandemia para depois explodir né e aí você vem aqui ó tá vendo esses azulzinhos é onde a gente tá tá então o que o que pelo meio a gente ia fazer esse bolo aqui é mais ou menos o que a gente tá a gente aonde a gente parou tá na verdade a gente falou nesse fundo aqui tá a gente foi um pouco antes né olha lá isso é onde a gente parou a gente parou no fundo e subiu tá aqui eu mostro sete em sete anos tá vendo entre os topos e entre os fundos e o maio né ai 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 isso que eu esqueci de falar em vez de a gente fazer a gente tá aqui tá eu não tinha chegado ainda em vez de a gente fazer maio topo a gente fez abril tá a gente fez começo de abril eu eu considero isso um erro porque senhores maio lembra do s&p tem maio em todos os lugares né o ideal era ter subido até maio mas tudo bem fez abril porque que na forma ficou igual 2015 tá vendo tá vendo a distância do dos dois topos laranja para amarela olha lá é laranja para amarela então ele pegou e caiu então o que que eu acho que tá acontecendo aí eu fiz até o 19 do 5 aqui que podia ser né e depois embolar mas ele subiu ainda para o 29 né então ele fez um topo dia 30 claro que pode romper né a gente ó tá vendo 30 do 5 29 do 5 claro próximo é veio sábado domingo né é o mesmo né e a gente tá botando um quendo do lado do outro aqui aí isso aqui pode ser rompido tá não vai afetar nada por quê porque eu vocês lerem o quadro o que eu acho que tá acontecendo é isso a gente tá fazendo 2015 mas o que aconteceu como o topo foi abril o que que o mercado tá fazendo que é o que ele sempre faz né ele tá gastando tempo para poder fazer o que igualar na data tá vendo esse azul aqui olha a distância de laranja para azul olha a distância de laranja para azul você poderia até subir um pouco tá pode subir um pouco mais que não vai afetar nada aí você vai para junho tá aqui inclusive é junho tá tem o 29 do 5 aqui mas ele embola até junho ele embola até 26 de junho então a gente poderia subir até 26 de junho em vez de embolar e depois começar a cair tá o importante seria o que não romper o laranja né o laranja continuar sendo topo a gente pode subir alguma coisa bastante coisa ainda e não não romper o topo laranja ou até romper o topo laranja mas continuar na data do 26 de junho e cair forte tá vendo não afeta nada claro o ideal é não romper o laranja né e o ideal mesmo era cair do 30 de 5 para mostrar que a data igual tá vendo né a gente estaria aqui ó né e aí claro aí você fala mas Paulo já aqui tem um bolo né você pode cair né e de ficar nesse vai e volta até igualar a data também ali a gente cai mais do que 2015 porque 2008 a queda muito forte né então o que eu tô imaginando uma mistura lá de na forma 2015 mas na no tamanho 2008 tá para bater lá no nas lt nas lta as né para encaixar tudo é então é isso uma mistura de 2015 com 2008 né e essa história do mercado tá é gastando tempo tá que é o que ele faz ele já faz isso normalmente tá se você pegar as datas aqui das quedas você vê principalmente aqui na pandemia tá vendo ele saiu totalmente aqui da data porque ele caiu muito mais forte ele fez o topo antes o que que ele faz olha lá aqui ele igualou tá vendo essa alta demorou muito mais do que essa e ele pega iguala a data tá claro não é não é cravado mas é muito parecido tá ele crava o mês que é o que de novo que ele tá fazendo ele sai e volta o petróleo fez isso também vocês vão ver aqui eu botei eu até achei esse gráfico agora né maravilhoso né porque lá você tinha um gráfico só em anual né em barra anuais ou mensais aqui é uma barra eu acho que é semanal não sei o que é alguma coisa ou até diária né é bem interessante e aí você percebe olha lá tá vendo 1971 até 1983 olha como é parecido 2011 a 2023 tá vendo mesmo final 1 e 3 que é aquela história de repetir de 40 40 anos e aí você tem alta forte aqui alta forte aqui o que que eu fiz aqui eu colei tá eu peguei isso eu peguei isso eu peguei isso aqui ó de 83 a a 1986 e colei aqui ó tá pra vocês verem que é uma coisa bem interessante ó tá vendo como não bate no canal 86 olha lá quando eu colei eu colei também não bate ó tá vendo o 2026 aqui 1936 e aqui 2026 então pra gente ter uma noção mais ou menos do da onde pode ir tá é é descomunal essa alta tá pelo padrão tá tudo que eu falo aqui é pelo padrão tá nada é obrigado a acontecer né e não tem nada a ver comigo né essa é a beleza da análise né nunca tem a ver comigo né tem a ver com repetir o padrão e aqui eu vim pro S&P né o que que tá lá eu falei do S&P mais longo aqui eu vou falar do S&P mais furto esse da esquerda é onde está hoje tá a gente tava aqui ó eu até botei uma alta aqui é o que a gente já fez tá a gente já tá fechando aqui aqui em cima tá por que que eu botei essa alta porque o retângulo amarelo tá vendo ele tem uma alta ele pode até gastar mais um tempo aqui ó tá vendo e aí o que acontece ele gasta um tempo aqui arredonda e afunda o que eu tô em mais o que que tá o S&P tá fazendo é meio muito parecido com o Vespa ele tá fazendo 2015 é na forma tá mas ele tá fazendo 2008 no tamanho tá vendo ele caiu muito mais que 2015 ó tá vendo esse preto aqui ó ele fez mais embaixo ó aqui ele já fez perto do topo quando ele fez o amarelo ele já foi pro topo de novo olha o amarelo onde tá totalmente lá embaixo tá então se você passar por um gráfico semanal que vocês vão ver eu fiz isso na frente o S&P tá muito mais parecido com 2008 mas no diário tá muito mais parecido com 2015 é um troço interessantíssimo né mas no mês ele mantém os dois tá vendo olha lá olha aqui é maio olha olha o maio aqui ó tá vendo tá vendo o w no maio olha o w aqui e a subida a gente fez a subida agora a gente já tá em junho tá porque não é idêntico né é próximo então que eu tô imaginando que a gente pode fazer esse dado de junho mais embaixo tá não tem como você saber ele pode ser aqui ou ele pode ser mais embaixo tá por isso que eu vou ter esse agosto mais embaixo ele pode ser mais embaixo ou ele pode ser na altura do desse topo aqui tá de junho na altura do w do topo do w em vez de ser aqui tá e aí o creche lá em agosto que é o que tem 2015 2008 é um pouco mais pra frente tá setembro começando aí eu ponho aqui 2008 tá no diário e 2015 no diário para vocês verem a coincidência das datas tá qual é a grande diferença a grande diferença é que aqui nesse fundo de de setembro a alta em outubro foi muito mais forte mas aqui tem uma alta em outubro olha que interessante tá vendo 26 do 10 olha lá a gente sobe ó tá vendo 9 do 10 é um bolo tá vendo a gente faz um fundo 26 10 mas sobe para novembro olha o topo primeiro de novembro novembro olha aqui o topo dia 4 de novembro tá vendo apesar de eu ter botado azul sendo aqui tá para aparecer na forma se você pegar mês a mês ele também encaixa tá olha lá primeiro de novembro primeiro de novembro tem um topo e afunda ó e afunda mesma coisa tá vendo e aí arredonda e morre lá aonde março de março de março de 6 do 3 a tá esse é dia né março de de 2009 aqui fevereiro de 2016 né é os sete anos depois né aquela história do sete em sete né fazendo o mesmo fundo a diferença a grande diferença é essa alta aqui ó tá vendo né que foi muito mais forte mas você for ver cada zigue-zague e for ver o mês é muito parecido tá então porque a chance em 2022 fazer claro que não é obrigado você cair tudo que caiu em 2008 tá você pode fazer mais do que o 2015 tá cair menos tá é não tem como saber o tamanho mas por que 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 na data e no e o zigue-zague a chance é muito grande fazer porque já fez 2008 2015 então mais sete é onde está hoje tá 2015 mais sete é o 2022 e a gente já tá parecido tá no tamanho com 2008 já tá parecido com zigue-zague com 2015 então tudo isso corrobora com a gente continuar fazendo tá tá não sendo obrigado obviamente né se romper esse topo você esquece tudo e o mercado acabou 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 esse padrão né vai vai subir né se romper esse topo aqui do que já fez lá em 4800 vai continuar subindo e aí padrão é até vai ter um fundo lá em 2022 mas muito pequenininho né e aí a gente vem pra algo semanal porque pra vocês verem como tá parecido com 2008 olha lá você pode tá dizendo mas cláudio você tá falando uma catástrofe muito né é muito curto isso aqui para um padrão do mercado tá é é é um creche que tem que fazer uma num tempo muito curto tá tá que foi o que aconteceu em 2008 tá então até agosto setembro não tá acontecendo nada em 2008 tá só perceberam o tamanho da naba depois de setembro que onde com o mês nós estamos nós estamos em junho ainda senhores começo de junho é um tempão aqui para agosto setembro tudo bem aqui já caiu né caiu mais aqui porque aqui fez maio e aqui fez abril aquela história vamos ver se a gente vai fazer essa queda aqui ó né que vai ficar igualzinho né e a voltinha para agosto setembro que é aquela isso aqui é aquela história do w tá fazer o w um pouco mais abaixo a gente vem para cá ó que é onde está no diário tá então eu desenhei sozinho tá vendo isso aqui é onde a gente está eu desenhei mais ou menos os dados tá ele pode vir um pouco mais abaixo né e voltar dar uma embolada claro que isso aqui ó tá vendo isso aqui também pode ser feito mais abaixo olha lá ele pode fazer isso aqui ó não tem como saber ó ele pode fazer isso aqui ó tá vendo é o mesmo w zigue-zague no mesmo tempo só que ele faz mais abaixo tá e aí a gente vem para cá né que eu acho maravilhoso né mesma coisa que eu fiz lá no bovespa tá vendo só que aqui eu tenho a data certa tá porque lá fora você põe o mouse aqui aparece a data tá então olha como o garfo né ele crava o meio do garfo crava março 2023 além do do megafone tá vendo a junção dos dois fundos gravarem o 2023 além do que o fio tá vendo se pega o topo aqui e pega o 23.6 como primeiro fundo tá vendo ele o 100% também crava aqui ó e aí a cópia de 2008 eu fiz o zigue-zague tá cravando aqui quer dizer ai ainda tem a 729 mensal tá que é uma média que eu olho que é incrível né não no mensal tá eu olho mais aqui ela no semanal tá e até a gente essa parada aqui ó vai ser ela no semanal tá vendo essa parada forte aqui né lá em outubro novembro e aí ainda tem essa mensal mensal que não aparece aqui porque só botando mensal que ela aparece ela ela tá aqui também tá então tudo né você traçando da março 2023 tá eu não botei aqui porque aqui é março 2023 tá as coisas se encaixam com março 2023 e tudo acaba aqui que é interessantíssimo aumenta a chance disso acontecer né aí você vem para uma simetria de perto tá maravilhosa que isso aqui em 2017 tá eu já tracei o que eu quero é o fundo de perto lá em 2016 né e aqui a direita a gente já tá em 2017 ela já fazendo né e vamos ver o que aconteceu olha lá a simetria maravilha continuou maravilhosa né cada zigue-zague tem do lado esquerdo né e aqui o topo da pandemia tá tá vendo uma queda para maio junho e aí claro fez muito maior que isso né porque veio a pandemia e fez muito mais rápido fundo que foi a tal de março que eu falei depois ele compensa e aqui a gente vem para o quê aqui a gente já tinha subido muito tá porque a pandemia foi do fundo lá em março a gente já tinha subido bastante foi quando o bolsonaro é já era 2021 aqui tá já tá vendo janeiro 2021 já tinha subido muito e o bolsonaro trocou o presidente da petrobras né aí vem aquela história né de de influência do governo da petrobras né e aí o o gap para baixo né e eu escrevi né olha lá quem acredita né que mais 2022 a petrobras vai estar lá em cima e lá no topo né isso aqui era 19 ninguém queria petrobras 20 é o fundo foi 19 né mas aqui já tava no 21 vamos ver que ela fez olha lá e a simetria aqui foi a última do bolsonaro e a alta lá para 2022 que eu tinha traçado olha lá exatamente que ela fez e aí o cúmulo do cúmulo né tá vendo amarela né eu tinha botado amarela amarelinha aqui ó tá vendo foi amarelinha né tinha uma alta ainda tá vendo e aí a projeção pelo como tá fazendo 6 anos e 3 meses aqui 6 anos e 3 meses era morrer lá entre 15 e 30 tá de maio de maio o topo vamos ver o que que fez e olha lá fez um topo dia 23 e quase voltou no topo dia 26 tá que foi lá o negócio do dividendo e aí começou a cair senhores não tem mais nada para acontecer com a petrobras tá vendo porque que essa simetria corrobora com todo tudo que eu falei porque é uma coisa que não tem nada a ver com a cópia de 2008 2015 porque olha lá isso aqui é 2010 2011 isso aqui é uma alta de 2009 a 2010 só que invertida então vai fazer uma queda que não tem nada a ver com 2015 2008 claro que 2008 também tem queda claro que 2015 também tem queda mas a simetria ela não tem a ver com as quedas ela tá simulando essa aqui ó tá e a gente estaria aqui na roxa olha a gente tá tá vendo no comecinho da queda tá claro se você tem petrobras você acha a empresa maravilhosa é o caso do bredas né inclusive ele tá certo né é comprar ele comprou lá perto de 2016 2017 2015 as comprou né tá mesmo que volte vai voltar mais ou menos no preço dele que ele tenha comprado mais no meio do caminho hora que explodir para 2026 27 né vai ganhar e ganhar muito né isso aqui vai lá é aliás é o que o luiz alves também fala isso vai para 150 200 e vai mesmo é a mesma coisa é o que eu acho também tá então para ele é a mesma coisa né claro vai vender aqui para comprar aqui não sei né isso se não fizer né eu tô esperando né tô operando em cima do circo mas cada um tem que fazer o que acha aí a gente vem com uma coisa aqui que é o petróleo tá porque que o petróleo eu acho eu acho petróleo nesse momento um dos mais importantes de todos porque porque o petróleo normalmente o petróleo ele faz o topo por último tá se pegar 2008 foi o que aconteceu tá e 2015 mesma coisa tá o bovespa já já tava caindo o petróleo feio no topo lá em junho e aí tá aqui ó tá vendo que enfim eu botei 2008 aqui e botei 2015 tá e é algo mais à esquerda é 2022 onde a gente tá né a gente tá no começo de junho olha o que que é junho em 2008 olha o que que é junho em 2015 tem uma alta para o começo ó tá vendo tem uma alta nos dois então essa alta a gente vai fazer né e aí o que acontece é embola 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 em 2008 embola em 2015 então esse bolo eu digo a gente vai fazer a chance de fazer é gigante e aí qual é a diferença 2015 parou em junho afundou então para em junho afunda e 2008 ainda subiu para julho subiu para julho e depois afundou que é bater lá no 145 que é o final da bruxaria porque que eu falo da bruxaria olha lá essa é a bruxaria tá vendo tá vendo a alta cantada lá de 2021 começo de 2021 olha lá eu botei maio mas não é maio tá porque eu botei maio nem olhava direito petróleo porque tudo era maio né então eu achava que o petróleo também era maio mas eu fui olhar na verdade não é né é junho julho e o que que tá acontecendo petróleo agora continua né perto do topo perto do topo um pouco ainda faltando mas muito mais próximo que é sem pi e povespa né que já estão caindo há mais tempo né que era o que aconteceu em 2008 né e era o que aconteceu em 2015 então vamos ver vamos pra olha lá olha lá tá vendo aí o que que petróleo tava fazendo lá atrás ó mesmo mesmo dia mesmo mês mesmo preço mesmo dia mesmo mês mesmo preço 2008 olha lá senhores 14 anos antes olha lá o petróleo tava nesse preço por isso que eu falava que a chance do 145 eu botei 151 aqui por causa do W tá tá que é fechado 151 mas o fractal fala em 145 tá vendo ó em 2008 então fica aí a possibilidade de 145 e 151 para fechar bruxaria tá em julho né bater lá no 145 que é o final da bruxaria e depois começar a queda né que é também o que encaixa com todo o resto né o petróleo cai a petro cai o bovespa cai o SP cai tudo cai e o dólar sobe que tudo é contra o dólar né principalmente o DXY nem botei o DXY aqui mas ele tá dando uma quedinha que poderia ir até junho e julho tá vendo porque é o topo do petróleo então o DXY pode embolar ou cair até junho e julho que é o S&P também dá essa embolada de junho e julho e aí tudo vem junto tá o S&P até pode cair embolada em agosto tá vendo olha a embolada em agosto aqui no petróleo que é aquela embolada que tem do S&P depois o creche olha lá olha o creche aqui né pegando final de agosto e setembro o S&P poderão começar um pouco antes né e aí tudo se encaixa e tudo cai junto até março 2023 e o dólar explode né e aí depois tudo se inverte e tem a alta da bolsa de 23 a 26 que pode ser até 27 e o dólar começa a cair forte né então é isso né que os ciclos mostram né de novo né o disclaimer né presta atenção isso e não é recomendação de compra e venda